O número de pacientes internados com coronavírus subiu para 2.300 em São Paulo. Alguns hospitais públicos já trabalham perto da capacidade máxima de ocupação. Nós vamos falar mais sobre esse assunto agora, ao vivo, com a nossa repórter Luisa Hager. Ela vai dizer pra gente se muitos desses pacientes, inclusive, já estão na UTI. Bom dia pra você, Luisa. Olá, César. Bom dia pra você e pra quem acompanha hoje em dia também. Desses 2.300 pacientes que estão internados pelo novo coronavírus, 1.132 estão na UTI. E mais 3.600 pessoas ainda aguardam o diagnóstico correto na internação. Elas são suspeitas da doença. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Emílio Ribas e por aqui os profissionais da área da saúde já atuam nas UTIs com 100% da capacidade. Nós selecionamos os principais dados dos hospitais da capital paulista. Então vamos ver. Emílio Ribas, enfermaria 80% e UTI 100%. O Hospital das Clínicas, enfermaria 73% e UTI 83%. O Hospital Geral de Pedreira, enfermaria 71% e UTI 87%. O Hospital Vila Nova Cachoeirinha, enfermaria e UTI com 86%. O Hospital Ferraz de Vasconcelos, enfermaria 71% e UTI 67%. O Hospital São Paulo, enfermaria 73% e UTI 72%. César, é importante a gente destacar como são fundamentais as UTIs nesse momento aí de pandemia. Os pacientes são acompanhados 24 horas por dia pelos enfermeiros, profissionais da área da saúde e também médicos. A gente sabe que a Covid-19 muitas vezes ataca o pulmão e isso pode causar insuficiência respiratória. Num balanço geral, os hospitais do estado de São Paulo já atuam com 62% da capacidade das UTIs. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Luísa. Um excelente dia para você. Apenas uma correção, o índice correto do Hospital São Paulo de UTI é de 62%. Você acompanhou todos os índices, está aí na tela para você. E se nós ainda realmente não atingimos o pico que está previsto para maio, realmente nós vamos sentir muitas... nós vamos ter falta de leitos e de UTIs nos nossos hospitais. Nós vamos ter falta de leitos.